Tenho tanto amor Eu te dou tanto amor, você não enxerga Quanto mais eu te amo, mais você me nega Explosão de sentimentos do meu coração Muito mais que amor, muito mais que paixão Eu te dou tanto amor, você não enxerga Quanto mais eu te amo, mais você me nega Explosão de sentimentos do meu coração